MÚSICA Muito bem, estamos de volta aqui pela TV 8, cobertura do Masters 1000 de Paris 2010. Jogo de primeira rodada, Philipp Korschreiber, da Alemanha, enfrentando o brazuca Thomas Bellucci. Jogo realizado na quadra número 1 do Palais On Sports de Paris-Bercy. Vocês estão na companhia de Eddie Martinez na narração dessa cobertura do Masters 1000 de Paris. E vamos às fichas dos jogadores. Philipp Korschreiber, alemão de 27 anos, nascido em Augsburg, residente em Altstaten. 1,78m de altura, 70kg. Luz de profissional desde 2001. Atual 33 do ranking. O melhor ranking dele foi em número 22 em setembro de 2009. Em 2010 37 vitórias, 23 derrotas. Premiação um pouco mais de 600 mil dólares na temporada. Seu adversário, Thomas Bellucci, brasileiro de 22 anos, nascido em Tietê, no interior de São Paulo. E residente em São Paulo capital. 1,88m de altura, 80kg. Profissional desde 2005. Atual número 30 do ranking. Melhor ranking número 21 em julho de 2010. Nesta temporada foram 33 vitórias e 24 derrotas e premiação por mais de 600 mil dólares. 15 mil dólares a menos que o Korschreiber. Vamos agora aos confrontos diretos. O Korschreiber lidera com 2 vitórias em 3 jogos. No último confronto, no ATP 500 de Hamburgo, em 2010, na segunda rodada, Piso Saibro, o Bellucci venceu por 7,564. O vencedor deste confronto jogará contra Nikolai Davidenko, o cabeça de chave número 10. O russo Nikolai Davidenko que vem atravessando problemas devido a contusões. E que entrou aí como cabeça de chave número 10. Ele que era o top 10, que normalmente frequentava a quarta, quinta posições do ranking. Ele entrou como décimo primeiro neste Masters 1000 de Paris. Nesta parte da chave, o principal nome é Thomas Berdek. Ou cabeça de chave número 5, o tcheco Thomas Berdek. Muito bem, vamos portanto com imagens na quadra número 1 do Palabra C. Aí está as imagens. Estamos aí com imagens do terceiro set de partida, com Thomas Berdek servindo aqui com 4x3 e iguais. Mas aqui cometendo a dupla falta, fica inconformado Berdek. Breakpoint para Fickle Schreiber. Aí é a informação de como serviu no Breakpoint, Thomas Bellucci. Ele fez um ace aqui no lado do iguais. E 4 em 5 saques no lado esquerdo, no lado da vantagem, ele sacou o segundo serviço. Aqui ele já sacou bem o primeiro saque. Tentou o approach, Cole Schreiber. Num golpe de slice, a bola acabou saindo. Aí a decepção, o desapontamento do Alemão. Aí o Berlucci olhando para o telão. Será que o Cole Schreiber deve ter pedido revisão? No mínimo. Berlucci está parado esperando. E aí está. Challenge pedido pelo Cole Schreiber. A bola saiu bastante, né Alemão? Reclamar do que, né Cole Schreiber? E estamos em iguais novamente. O primeiro set foi vencido pelo Thomas Bellucci por 7-6. No segundo, o Alemão levou fazendo 7-5 no segundo set. 1 a 1 em sets. E aqui o Bellucci tem uma quebra de saque a seu favor. Já que tem a vantagem de 4 a 3. E saque no terceiro set. Aí bateu mal esse golpe de forehand. O Cole Schreiber. Acabou isolando. Bola alta. Saiu bastante do fundo de quadro. Bola fora. Vantagem para Thomas Bellucci. A quantidade de quebra de serviço. Uma para cada lado. O Cole Schreiber teve 8 oportunidades de quebra. E o Bellucci teve 3. E vem para o ataque. Cole Schreiber. Teve um bom golpe anteriormente de backhand. E aí consegue um bom ataque de forehand. Mesmo no forehand do Bellucci. Mas é que a bola encurtou também do brasileiro. O Cole Schreiber partiu para o ataque. Bellucci tentou se defender de slice. Mas não conseguiu devolver. Bom ataque de Cole Schreiber. Provocando o erro forçado de Bellucci. Estamos novamente em iguais. 2 horas e 6 minutos de partida. Este que é o oitavo game do terceiro e decisivo set de partida. Segundo serviço para Bellucci. Bom serviço no backhand. O Cole Schreiber foi um saque bem profundo. E o Cole Schreiber não conseguiu se defender bem. Absorver a pancada no saque. A bola foi muito profunda. Quase que sobre o corpo. O Cole Schreiber teve muitas dificuldades. E não conseguiu devolver na quadra. Bola fora. E Bellucci novamente tem um game point a seu favor. Bom serviço. E com essa bola angolada de backhand. Grande jogada de Bellucci. Provocando mais uma vez o erro forçado de Cole Schreiber. Bola fora. Reveja o lance. O serviço aí partiu para a rede com um belo golpe angolado de backhand para fazer o ponto com o erro forçado do alemão. Game para Thomas Bellucci. Que marca agora cinco jogos a três. No terceiro set. Temos aqui o Cole Schreiber servindo para salvar a partida. E se manter no campeonato. Segundo serviço. Dupla falta de Philip Cole Schreiber. 0-15. Nono game do terceiro e decisivo set. Miles McLagan. É o técnico de Philip Cole Schreiber. Foi inclusive treinador do Scorsese Andy Murray. Bom serviço agora do alemão. Levantou a bola o alemão no backhand do Bellucci que está se defendendo muito bem. Na tentativa de prosseguir com as bolas angoladas o Cole Schreiber cometeu o erro neste último lance. Bola fora. 0-30. No buraco o alemão Cole Schreiber. Está o brasileiro de Bellucci que chegou ao 21º lugar no ranking de entradas da ATP na metade da temporada. Quase o Cole Schreiber acertou o juiz de linha fiscal. Aí o número de duas faltas. 4 do Bellucci. 3 do Cole Schreiber com aquela cometida no começo do game. golpe de slice do Cole Schreiber. Bellucci defende muito bem. E aí na tentativa da passada o Bellucci deu muita sorte. O Cole Schreiber estava à rede. Vamos ver o lance aí. Nesse golpe o Cole Schreiber partiu para a rede. Aí a bola tocou a fita e o Cole Schreiber que ia tentar. Um golpe de bate pronto acabou sendo traído e tomou a ganhadora. 0-40. Triplo match point para Thomas Bellucci. O tênis brasileiro pode avançar aí a segunda rodada do Masters 1000 de Paris. Último evento Masters 1000 da temporada 2010. E aí Zoloko Schreiber bola fora. Na segunda bola comete o erro alemão. Vence o Brasil. Vence Thomas Bellucci por 2 sets a 1. Parciais de 7-6, 5-7-6-3. Jogo complicado. E com isso Bellucci ganha a segunda partida consecutiva contra o alemão em 4 jogos. Portanto estão empatados em confrontos diretos. E o Bellucci vai enfrentar a Nicolai Davidenco na próxima rodada do Masters 1000 de Paris. Aí as estatísticas. O Cole Schreiber teve 61% de aproveitamento do primeiro serviço. 20 aces. Três dupla as faltas. Uma quebra de serviço em 8 oportunidades e 101 pontos. O Bellucci teve 59% de primeiro serviço. 21 aces. 4 dupla as faltas. 2 quebras de serviço em 4 oportunidades e 105 pontos. Partida que durou 2 horas e 10 minutos com vitória de Thomas Bellucci. Sobre o alemão fez o Cole Schreiber por 2 sets a 1. 7-6, 5-7-6-3. Portanto Bellucci será o adversário de Nicolai Davidenco da Rússia. Cabeça de chave número 10. Na segunda rodada do Masters 1000 de Paris. Temporada 2010 que você acompanha com imagens e melhores momentos aqui na TV8. Fique ligado. Vocês estão revendo aí as parciais da partida. O Bellucci conquistando mais uma vitória em eventos Masters 1000 na temporada. da primeira rodada. Muito bem, é o que tínhamos de primeira rodada Masters 1000 a vitória do Thomas Bellucci. Já já imagens da segunda rodada para você em melhores momentos aqui na TV8. Fique ligado. Fique ligado.